E talvez o último de hoje, tá bom? Porque ele é meio longuinho, medião, tá? Vamos lá. Então agora é esse daqui, ó. As quatro maledites da família e a morte da minha avó. Marie. Marie. Onde? Ah, você quer deitar na cadeira, né? Pode deitar. Ah, tudo certinho aqui. Música rolando, né? Já vi. Olá, Ana e Matheus, tudo bem? Me chamo fulana. Os nomes já estão todos trocados pra facilitar, mas acho que não serão muitos. Eu moro em São Paulo e tenho 20 anos. Bom, hoje vou falar um pouco sobre as minhas tias maledites. Sim, Ana, são mais de uma. Pois é, a vida não é fácil, mas vamos lá. Fui criada em igreja evangélica desde pequena, mas hoje em dia eu decidi conhecer melhor o espiritismo através da minha namorada, que é um bandista. Desde pequena, tenho a mediunidade aflorada, ouço, vejo, sinto, prevejo e, sinceramente, não gosto muito, não. Já previ a morte de um professor através de um sonho. Já tive uma visão da minha irmã caindo da escada e realmente aconteceu, mas ela está bem, entre outras visões. Meus avós maternos moram em Minas Gerais. É um lugar muito gostoso, pacato, ótimo pra descansar, estilo roça, sabe? E todo fim de ano, eu, meus pais e a minha irmã íamos pra lá. E eu me lembro bem da primeira vez em que vi algo realmente paranormal. De frente à casa dos meus avós, havia uma casa abandonada. E eu, na curiosidade de criança, sempre perguntava à minha avó quem é que morava lá. Mas ela sempre dizia que não morava ninguém. Nunca dava detalhes. Detalhes que eu só vim obter conhecimento depois de mais velha. Eu tinha por volta de seis anos. E me lembro bem que estávamos sentados do lado de fora da casa, naqueles bancos bem de interior, feito com madeira de árvore mesmo. Madeira, assim, tronco de árvore. Meio que ao meio das duas casas, estávamos rindo, nem me lembro de que, mas de repente algo chamou a minha atenção. Eu me desatentei ao que eles estavam falando, me virei e comecei a olhar pra uma das janelas de dentro da casa. E avistei uma moça de cabelos longos, de branco, meio de cabeça baixa, assim, e eu não parava de olhar. Eu não parava de olhar, até que ela levou o dedo indicador à boca, indicando que era pra eu ficar em silêncio. Mas eu fiquei boca aberta. E na hora eu gritei pro meu avô e pro meu pai. Olha, gente, uma mulher na janela! Na hora em que eles viraram pra olhar também, o banco virou e caímos os três no chão. E eles rindo se levantaram e eu me levantei mais séria. Eu não parava de olhar pra janela, que já não tinha mais nada. E eles adultos, na bobeira de terem caído, nem se lembravam do que eu havia dito. Os anos se passaram e a minha curiosidade sobre a casa aumentava. Mas nos anos seguintes, tomei coragem de entrar lá. E íamos eu e os meus primos, todos pivetes, brincando de esconde-esconde, e eu nada mais vi lá dentro. Até que um dia, abordei a minha avó, com a velha pergunta sobre a origem da casa. E ela finalmente me contou que há uns anos atrás, as famílias que estavam construindo aquela casa, a família, eu acho, que estava construindo aquela casa, havia falecido numa cidade vizinha em um acidente de carro. Eu pasmei, mas não me abalei 100%, já que o acontecido sobrenatural já tinha anos, né, que eu tinha visto aquilo na janela. Mas enfim, vamos ao que realmente interessa. Ana, a minha avózinha faleceu recentemente, dia 14 de dezembro de 2018. E eu até hoje não superei, pois ela deixou claro que queria me ver, mas eu não pude estar com ela. E juro, isso me corrói o coração. Até hoje. E sinto que não vai passar nunca. Graças a Deus, nós éramos muito unidas, brincalhonas, um verdadeiro grude enquanto eu estava lá. E sabe que eu acredito que ela sentia que embora desse mundo? Eu digo às pessoas que eu conheço que o ano de 2018 serviu para que pudéssemos nos despedir entre si, da nossa família, pois só temos contato com duas tias, que são as que mostram, que são as que se mostraram boas. De seis tias, apenas duas, você acredita? Uma dessas tias é a tia Larissa, que foi a única que ficou no hospital com a minha avó, que é a única que ficou no hospital com a minha avó nos últimos dias de vida dela. E a minha avó com onze filhos, apenas uma, ficou ao lado dela. A minha mãe também ajudou e fez muito pela minha avózinha, só não fez mais porque não estava perto dela, já que moramos em São Paulo. Boana, nossa família estava com sérios problemas espirituais, entre coisas mandadas por outros, inveja e outras coisas. Então começou a busca por um cuidado espiritual em centros espíritas, que a maioria só deu errado. Só se foi encontrado, só foi encontrado pessoas que fizeram ainda mais mal para nos arrancar dinheiro. Mas desses aí, Deus já cuidou e tem cuidado, pois até onde eu sei, dois dos procurados para nos ajudar estão no poço. É aquele ditado, a justiça divina tarda, mas não falha. Nessa de procurar os ajudantes espirituais, a bagunça na família foi feita, a discórdia plantada e hoje tal que está. E assim, as que procuraram ajuda mesmo para a família e para si foram as minhas tias Gleice, tia Larissa e a minha mãe. Minha tia Gleice e a tia Larissa estavam com a saúde bem prejudicada, graças a uma mulher que não ia muito com a cara delas e estava mexendo com coisa pesada mesmo. A minha tia Larissa era a que mais relatava os incômodos que a fazia perder noites de sono, perder a fome e inclusive a vontade de viver. Ela dizia ver vultos atrás dela, luzes, pensamentos dizendo para ela tirar a vida, entre outras coisas. Já a tia Gleice estava com coisas estranhas aparecendo pelo corpo, como se fossem tumores. Inclusive, ela não conseguia nem se alimentar também por conta do que cresceu na garganta dela. Foram idas e vindas aos hospitais, tá? Para não dizer que era coisa da cabeça delas, etc. E o diagnóstico já era o de se esperar. Nada. Minhas tias Maledite, Minhas tias Maledite, Cleo, Gleice, Denise e Andrea se uniram para dizer que a minha avó, a própria mãe delas, foi morta por obra de bruxaria. A própria mãe delas. E trataram de dizer que a culpa foi de quem foi pisar em chão de casa espírita. Claro que não usaram esse termo que eu usei para dizer isso. Na verdade, a baixaria foi a grande, tá? Pois não estava certo ela morrer do nada. Ana, minha avózinha estava muito doente e somente nós que sempre nos preocupamos com ela sabíamos disso. Porque elas não a procuravam se não houvesse o interesse de ajuda ou qualquer outra coisa. Bom, Ana, resumindo, a minha tia Gleice fez trabalhos e trabalhos para a morte para a minha tia Larissa, para a minha mãe, para o próprio marido, pois ela tem ou tinha um amante, se é que ainda tem, sei lá, para mim, fez trabalho também para mim e para mais outras pessoas que, segundo ela, atrapalha a vida dela. E nós descobrimos. E nós descobrimos em um e lê sério de verdade. e ela ainda teve e tem coragem de mandar recados entre outras mensagens, ameaçando, falando de Deus, etc. Ou seja, depois de toda toda tudo de errado feito, ela quer tirar o corpo dela da reta, quer dizer que não fez nada e que somos nós os culpados. Claro, tudo depois de descobrir a verdade sobre tudo isso, enquanto as outras três maledites estão apoiando ela, pois são farinha do mesmo saco. Aprontaram horrores com a minha avózinha e minha avó faleceu esperando um dinheiro que a tia Cléo ficou devendo a ela e nunca teve a moral de pagar. Mas tem cara para dizer que é evangélica, que a família está na casa de Deus, mandando mensagens nojentas com palavras de baixo calão na finalidade de ofender a quem não fez maldade de verdade. Mas enfim, finalizando, eu estava na casa da minha avó, ainda na missa do sétimo dia dela e não é por mal, mas eu nunca havia pisado sequer em uma igreja católica. Não é preconceito nem nada, eu só não tive uma oportunidade. E eu fui, Ana, à missa. Rezei por ela, fiquei com o pensamento aberto nela o tempo todo e pedia muito para Deus cuidar dela com carinho. Ao voltar para a casa dela, eu até esqueci de todo o ocorrido da igreja e estava neutra. Cheguei, fiquei no celular um pouco, até que me deu sede. E eu fui até a geladeira buscar minha garrafa d'água, pois não tenho mais o costume de beber água em copo e sim uma garrafa individual. Eu sei que me abaixei para procurar, pois ela já não estava onde eu havia deixado, e eu estava lá procurando até que senti um aperto no peito e em seguida ouvi exatamente assim, Ana, nitidamente eu ouvi, obrigada, viu? E era a voz dela, do jeitinho que ela falava. Ana, eu não aguentei, até me esqueci da água, olhei para trás na hora, olhei para trás na hora em que eu ouvi, e eu juro que eu não senti medo, mas me acabei no choro como um bebê. Aquilo me encheu de saudades e eu lembrei que em todos os anos em que íamos, assim que chegávamos lá, o taxista buzinava e ela vinha mais que correndo para nos abraçar numa felicidade única. Aquele ano eu cheguei lá e ela não veio. Tudo o que tinha naquela casa era saudades e um imenso vazio. No ano de 2018, quando nós estávamos lá, a minha namorada falava muito com a minha avó por ligação e a minha avó queria muito conhecê-la. A chamava de minha neta emprestada. Claro que a avózinha não sabia que ela é minha namorada, mas elas se deram muito bem. No dia 15 de dezembro de 2018, no dia seguinte do falecimento dela, estávamos nós aqui correndo, arrumando malas para irmos até lá, até que a minha namorada me ligou três vezes insistentemente, até que eu atendi e ela estava meio tensa e eu notei já perguntando o que tinha acontecido e ela me relatou que em meio ao calor que estava, ela foi lavar o cabelo no tanque de cabeça baixa e ela disse que começou a sentir uma quentura atrás dela, mas ela não deu atenção pois achou que o calor só tinha aumentado. Aí ela disse que o calor saiu de trás dela e meio que foi para o lado dela e ela ouviu Deus abençoe num tom calmo e feminino. nós aqui em casa temos o costume de cumprimentar os mais velhos pedindo bença principalmente aos avós e tios. Na hora ela levantou a cabeça assustada bateu até a cabeça na torneira do tanque cheia de shampoo e correu para me ligar dizendo o que havia acontecido. Ana, minha namorada é de uma mediunidade grandiosa mas tem medo e receio por ver pessoas que passaram para o lado de lá com uma aparência não muito agradável. Como eu devo ter dito lá em cima eu acredito sim que nós conseguimos sentir que a morte está perto e a minha vozinha sentiu. Ela nunca me deu uma boneca Ana e ela fazia umas bonecas de pano costuradas a mão mesmo tipo ela pegava a cabeça de uma boneca quebrada e costurava um corpo para ela. Um dia antes de eu vir embora para São Paulo em 2018 ela veio toda vergonhosa e me entregou a bonequinha que ela fez com os cabelinhos trançados loira e falou num tom de brincadeira é para você ver se você faz uma roupa para ela mas se bem do jeito que você é preguiçosa para costurar nem vai fazer né e riu e realmente eu detesto costurar Ana eu peguei a boneca rindo e falei para ela ué vó me dando boneca depois de velha quando eu era nova eu não ganhava e ri e ela logo disse ó se você não quer pode me devolver e eu disse que não que eu ia ficar com ela assim já já aguardando na minha mala Ana ela nunca me deu uma boneca você entende era uma despedida era algo para mim era algo para eu me lembrar dela e ela sabia que o tempo dela nesse mundo já estava curto a minha avózinha faleceu sabendo bem quem eram os filhos dela de verdade sabendo de toda palhaçada que estava acontecendo entre elas e temos para nós que além de não estar bem de saúde o que ajudou ela a partir mais rápido foi o desgosto de ver o inferno que as filhas criaram sabe é tanto que a minha tia e tanto é tanto que a minha tia Larissa disse que ela estava normal no caixão antes de chegar as pessoas até lá para velar em ela sim lá ainda se possui esse costume de velar em casa mas há a opção de velar na igreja também ela possui um semblante sereno como se apenas dormisse até que chegou três das quatro maledites e estavam na porta da sala observando a minha vozinha e conversando entre si e a minha tia Larissa reparou que o semblante dela mudou na hora para um rosto sério franzido como se a presença delas não a agradasse e assim que elas saíram da beirada do caixão a minha tia disse que a serenidade a possuiu novamente e eu acredito sim que ela não tenha ficado contente com elas pois morando perto da minha avó nunca se movimentavam para poder sequer fazer uma visita a ela e ela faleceu com essa tristeza em seu coração Ana na mesma noite em que eu dormi no quarto que sempre fico lá eu deixei a porta encostada e fiquei no celular falando com a minha namorada via whatsapp até que eu vi nitidamente uma sombra azul passando como se fosse mesmo uma pessoa passando mas não foi rápido eu diria até que foi lento mas assim que eu vi eu levantei correndo para ver quem era e Ana estavam todos dormindo acredite eu chequei fui no quarto onde a tia Larissa e a minha mãe estavam e ambas se encontravam roncando meu tio que dorme no quarto de frente ao meu estava capotado e roncando alto e o meu avô no quarto ao lado no mesmo grupo do ronco ou seja só estava eu acordada eu voltei bem rápido para minha cama e dessa vez eu fechei a porta e mal preguei os olhos naquela noite eu afirmo que não foi uma impressão pois eu estava tão solta distraída não era ela que estava nos meus pensamentos naquele momento olha Ana eu já sonhei com ela diversas vezes mas eu nunca consigo lembrar dos sonhos e olha que eu sou a louca dos sonhos quando é mais diferente eu anoto para tentar decifrar mas os meus sonhos com ela eu não consigo por nada nesse mundo no dia do falecimento dela minha irmã disse que sonhou com ela entrando num paraíso bem feliz é como se ela estivesse fazendo a passagem dela desse mundo para o outro até onde eu me lembro a última coisa sobrenatural que ocorreu referente a ela foi o meu tio que mora ainda na casa da minha avó que é alcoólatra disse que tinha saído do banho e começou a falar com ela e a minha tia larissa assustada perguntou com quem que ele estava falando e ele começou a chorar perguntando se ela não tinha visto o que ele viu e ela ficou emocionada também mesmo sabendo que ele estava embriagado ele tem um problema com álcool desde sempre e a minha avó até que cortou um dobrado com ele pois ele fica bem chato bêbado quem é que fica legal né então ela passava muito nervoso tanto com ele quanto com meu avô que também nunca foi flor que se cheire eu juro que me arrepiei muito ao escrever esse relato comecei a escrever onze e meia da noite e já são duas e treze da manhã e eu aqui estava super concentrada ana agradeço a oportunidade peço desculpa se tiver ficado um pouco extenso desculpa se ficou algum erro eu revisei mas nem sempre fica cem por cento dê um beijo nos bebês que Deus abençoe essa família linda que vocês têm sou uma fã de carteirinha do canal viciada acompanho desde o relato das velas dentro do baú fiquem com Deus um beijo um beijo pra você muito obrigada pela história então as maledites aí são as tias é isso que loucura gente povo doido né meio doido bom mas apesar de tudo ela foi bem é isso muito bem deixa dar então aqui os últimos beijinhos pessoal pra gente fazer tchau tchau